O caspapo, a prognanjaco, tchai, cabiuco I'm a, I'm a warrior, I'm the best in the NFL I'm a, I'm a warrior, I'm a, I'm a warrior I'm a, I'm a warrior, I'm the best in the NFL I'm a warrior, não perco tempo, luto pra ser vencedor Minha gente só causa terror Mestre Ronjeiro, espada, treinador, Fábio Marquinhos Rui Costa, amo este clube Sou, sou tudo, tenho atletas, nada, tenho orgulho Magnífico Neguinho, Angelo Cordeiro, Carlos Pito Campinense está com gosto Silvino Cuciga Bonanda, bofruma, bogrita, vitória Vitória, Vitória Campinense Neguinho Cuciga Bonanda, bofruma, bogrita, vitória Aplausos, aplausos, posses vencedor I'm a, I'm a warrior, I'm a, I'm a warrior I'm a, I'm a warrior, I'm the best in the NFL I'm a, I'm a warrior, I'm a, I'm a warrior I'm a, I'm a warrior, I'm the best in the NFL Partiu com o seu time, Campinense que está molindo Kickbox na sangue, 5-5 no.1 na ringue Popo no cara, sou o que o rinca na para Punho brinche para, o cana gueto na lana Silvino manino de uro, mano-mano, unapiri naturo Campinense que na ganha naturo, na ganha naturo Silvino cuchiga bolanta por firma, bo grita vitória Vitória, Vitória Campinense Negrinho cuchiga bolanta por firma, bo grita vitória Aplausos, aplausos para si venho Ama ama warrior, ama ama warrior Ama ama warrior, I'm the best in the red of chess Ama ama warrior, ama ama warrior Ama ama warrior, I'm the best in the red of chess Na ringuele que te brinca, se pegao e te supo, te pensa en a matar Que bravo suma robo porque se dao, te pierde vontade de lutar Aplausos, aplausos para si venho Ama ama warrior, Ama ama warrior Aplausos, aplausos para si venho Ama ama warrior, I'm the best in the red of chess Ama ama warrior, ama ama warrior Ama ama warrior, I'm the best in the red of chess Patreon.com